Olá, está começando Religar e Conhecimento Religião. O ensino religioso desenvolve um papel importante na vida pessoal, social e acadêmica. As diretrizes curriculares nacionais das ciências da religião abrem um novo horizonte para a disciplina ensino religioso no país. Eu recebo aqui no estúdio da TV Horizonte o professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas, Paulo Agostinho Nogueira Batista. Paulo, prazer recebê-lo aqui no Religar. A gente estava fazendo as contas das suas passagens por aqui. Algumas, né? Algumas, algumas passagens. Você pode assistir os nossos programas quantas vezes quiser no nosso canal no YouTube. Acesse Religar e Conhecimento e Religião. Paulo, você trabalha há muitos anos com o ensino religioso. Você foi professor de ensino religioso. Sim. Como eu também. Como é que você caracteriza, apresenta essa disciplina para as pessoas que, quando a gente fala isso, né? Sou professor de ensino religioso. As pessoas põem a mão assim e falam, hum, interessante. Qual que é o papel dessa disciplina na formação das pessoas? Pois é. Primeiro, o nome talvez não seja o mais adequado. Porque o adjetivo religioso logo leva as pessoas a imaginar que é ensino de uma religião ou de várias religiões. E não é isso. É claro que, historicamente, sempre foi, se privilegiou muito quase uma doutrinação, uma catequese. Mas, em 1974, aqui em Minas Gerais, um salesiano, Wolfgang Grün, o Grün, ele foi o primeiro a fazer uma distinção entre ensino religioso e catequese. Entre ensino religioso e doutrinação. E aí ele concebeu, justamente, essa distinção. O ensino religioso, ele educa a dimensão humana da religiosidade. A catequese é a educação da fé. Então, a partir da década de 70, que começa a se pensar uma outra maneira para o ensino religioso. Mas, historicamente, sempre tivemos um problema. Não há parâmetros curriculares nacionais. Não havia parâmetros. Não havia um curso para formar o docente. E olha que é um componente curricular que está na Constituição. É o único componente curricular que está na Constituição de 88, no artigo 210. Então, assim, eu acho que é um momento muito importante para o ensino religioso. E nessa linha do ensino religioso como educação da religiosidade, a gente entende que é um momento ímpar e fundamental na formação da criança e da adolescente. Ajudar a essa criança, a esse adolescente, a construir um projeto de vida de qualidade, profundo. Em respeito à crença da sua família, em respeito à visão de mundo que tem. Mas, talvez, é uma das questões mais importantes da formação escolar. Ajudar as pessoas a ter sentido de vida importante para a sua vida. Bom, nós estamos vivendo um momento importante, como você falou, porque o Conselho Nacional de Educação, ele elaborou com a ajuda de pessoas da área, pesquisadores, pesquisadoras, pessoas que estão trabalhando com o ensino religioso, as diretrizes curriculares nacionais para a ciência da religião, que vão orientar a formação de licenciatura em ciências da religião. Mas, antes da gente falar sobre isso, pensando nessa história do ensino religioso, não necessariamente recapitulando com todos os detalhes, como, por exemplo, fez a professora Nízia de Paulo Figueiredo, que é um grande nome também da pesquisa sobre o ensino religioso. Mas, assim, aspectos mais gerais, em grandes linhas, qual que é a trajetória do ensino religioso no nosso país? Olha, uma chegada dos portugueses, você já vai ter o ensino religioso no Brasil. Essa trajetória durou até o início da República, em 1890, com a separação entre igreja e Estado, aí começa uma visão que não aceita essa posição de um ensino religioso. E houve sempre uma reivindicação das igrejas, principalmente da Igreja Católica, da existência do ensino religioso. Então, a gente poderia dizer que, até a década de 1970, existia um ensino religioso praticamente de matriz confessional. Era um ensino religioso catequético, doutrinário. Então, essa novidade começa a ser formulada na década de 1970, mas ainda demorou muito para que isso acontecesse. Aí, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no seu artigo 33, que foi reformulado por uma outra lei, a 9.475, coloca que o ensino religioso é fundamental para a formação da cidadania. E coloca que não pode ser proselitista, que deve se respeitar a diversidade. Então, assim, isso foi um avanço significativo, que também levou à criação de uma entidade civil, que é o FONAPER, o Fórum Nacional Permanente do Ensino Religioso. Então, a gente começou a pensar o ensino religioso não mais segundo os cânones confeccionais, porque a gente não pode colocar na escola, que é aberta a todos, uma escola para todos, aula que é objetivo das tradições religiosas. Eu não posso catequizar, doutrinar um educando. Então, assim, por isso que é um componente curricular que exige uma grande preparação do educador, que deve ter um profundo respeito ao apresentar os conteúdos, a sua metodologia, porque a gente não pode passar por cima das crenças, da liberdade dos estudantes, dos educandos e das suas famílias. Mas é o momento também de a gente conhecer que existe uma diversidade de formas de crer e também de não crer. Então, a gente tem que aprender a conviver com essa diversidade. Isso é um desafio. Bom, recentemente, nós assistimos ao debate no Supremo Tribunal Federal sobre se o ensino religioso pode ou não pode ser confeccional. Você acompanhou esse debate? Parece que há um mal-entendido nisso, não? Isso. Porque o ministro Barroso, quando ele fez, dois anos antes, uma audiência pública, ele ouviu 31 entidades. E a grande maioria das entidades se posicionaram contra o ensino religioso confeccional. Então, quando houve audiência do Supremo para decidir a ação direta de inconstitucionalidade, houve um empate. E aí a presidência do Supremo é que fez o voto de Minerva que acabou, que desempatou a questão. Mas ela é muito polêmica porque o artigo 11 dessa lei 7.107, ela não é um artigo de uma lei específica de educação. A LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é uma lei específica. Então, assim, eu acho que se criou uma situação difícil. Ou seja, a escola pública não é lugar de debate, de uma ação, de uma instituição religiosa querendo converter crianças e adolescentes. Eu não posso levar para dentro da escola pública essa controvérsia religiosa. A gente tem que respeitar isso. Então, assim, eu defendo que o ensino religioso deve ser laico e deve ajudar o estudante a pensar sobre o sentido da sua vida. Veja, as famílias orientam, existem as instituições religiosas que orientam. Por isso que eu também, ao mesmo tempo, eu fui professor, sou professor dessa área há mais de 30 anos. Por isso que eu defendo que, fora do horário específico da aula, você deve, eu acho que é legítimo que as instituições religiosas ofereçam um trabalho pastoral religioso para os seus alunos. Mas isso não pode ser na aula comum de todos os alunos. Em todas as instituições que eu trabalhei, eu ajudei a criar um setor de pastoral, inclusive na universidade. Sim. Eu fui testemunha disso quando nós trabalhamos juntos, né? É. Paulo, os sistemas estaduais de ensino têm autonomia para legislar, orientar como que vai ser o ensino religioso. E há sistemas estaduais que permitem o ensino confessional e outros que não assumem esse viés, assumem o ensino religioso não confessional. O que isso significa aí na diversidade do nosso país para esse debate agora com as diretrizes curriculares? Como é que fica essa situação? É uma coisa muito interessante porque essa possibilidade de um ensino religioso confessional, ele só está na lei desses poucos estados. Ele não é executável. Porque como você vai colocar... Nos próprios estados ele não é executável. Vamos pegar o caso do Rio de Janeiro, ele não é praticado. Como é que eu vou pegar uma turma e colocar dois para ter aula, sei lá, de tradição espírita, outro para católico, outro para o judaísmo, outro para o islamismo? Não há espaço escolar para esse tipo de atendimento. Então, eles criaram a lei, mas perceberam que isso é inoperante, você não consegue realizar. Então, assim, e às vezes muita gente utiliza desse argumento, ah, no estado do Rio, em tal estado existe isso, mas não está sendo praticado por ser inexecuível mesmo. Não é possível a gente trabalhar dessa forma. Então, os estados têm sim uma autonomia. Por exemplo, a base nacional comum, pela primeira vez em 2017, foi incluído o ensino religioso na base nacional comum. E aí, cada estado agora, ele está fazendo a adaptação, a regionalização dessa base nacional, levando em conta as características próprias. Inclusive, a gente tem contribuído com isso aqui em Minas, incluindo outras universidades, como a Unimontes, a Federal de Juiz de Fora. A gente tem estabelecido uma colaboração com a implantação da base nacional em Minas Gerais. E em Minas tem essa característica que eu falei, né? Ou seja, inclusive a própria base nacional comum, nas seis competências que ela apresenta, ela coloca que o objetivo do ensino religioso não é ensinar uma nem muitas religiões, mas é ajudar o educando a pensar sobre a sua vida, sobre o sentido. E, Flávio, é uma questão muito importante hoje. O que a gente vê de crise de sentido hoje em crianças, adolescentes, adultos, pessoas que se deprimem, precisam de remédio para viver, a situação do vício, das drogas. E até uma coisa muito trágica, que é o suicídio, que tem crescido demais. Então, a escola é um lugar de educação, de formação. E esse componente cumpre um papel muito importante. Por isso que é com muita alegria que a gente vê o Conselho Nacional aprovar diretrizes nacionais e ter um curso agora que forma o docente sinologioso, que é o curso de ciência da religião. Bom, nós vamos, então, entrar em detalhes agora após o intervalo. Hoje, no Religar, eu recebo o professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas, Paulo Agostinho Nogueira Batista. Nós estamos falando sobre o tema Diretrizes Curriculares Nacionais de Ciências da Religião, que formam, a partir de agora, o professor, a professora de ensino religioso. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Legenda Adriana Zanotto